Pessoal, vamos falar sobre o incêndio da estátua do Borba Gato. O que isso quer dizer? O que isso atrapalha? O que isso ajuda? Essa mania que certamente iria uma hora ou outra importar lá do exterior pra cá, né? Resolveram imitar os americanos mais uma vez, os subservientes esquerdistas brasileiros, né? Bom, essa notícia foi sugerida por Ana Porca, capitalista opressora, Henrique Lohemann e mais algumas outras pessoas. Um monte de gente sugeriu. Eu agradeço a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que também está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, essa estátua do Borba Gato é bastante antiga. Foi feita já há bastante tempo. Na época que eu morei em São Paulo, ela já estava lá na Avenida Santo Amaro, né? Isso acho que é isso. Acho que é isso daí. Não lembro. Não tenho muita certeza, não. Mas, enfim, é uma estátua de alvenaria. Então, ela continuou de pé. Ela não caiu com o incêndio, mas certamente ficou prejudicada. Esse grupo Revolução Periférica, né? Levou lá um monte de gente. Organizaram. A coisa foi bem organizada. Você quer ver como é que eles chegaram? Eu tenho um videozinho deles chegando lá, que está rolando no Twitter. Deixa eu passar para vocês aqui. Infelizmente, o rapaz não sabe fazer filmes muito bem. Ele está... Chora, Borba Gato! Entra em pé e deitado. Foi uma confusão danada, mas... Dá para ver que os caras trouxeram um caminhãozinho ali. Interromperam a Avenida. Tudo organizado. Já tinha um planejamento todo feito ali. Interromperam a Avenida ali. Está tomado! Chora, Borba Gato! Fascista! Chora, Borba Gato! É, o Borba Gato está muito chateado. Eles botaram um monte de... Olha só, eles puxaram corda. Eles tentaram derrubar mesmo a estátua, cara. Eles tentaram mesmo derrubar a estátua lá. Eles botaram corda aí para tentar puxar ela. Só que não conseguiram não. A estátua está de pé ainda. Porque ela é de uma guianaria, né? Não é de metal, né? Não acho que não vale a pena passar tudo, não. Aí começando a botar fogo ali. Porra! Pois é. Naquele pessoal socialista, vocês sabem, eles têm essa vontade toda de fazer revolução. Porque, na prática, a revolução nunca aconteceu. Para quem não se lembra, né? O Marx tinha uma teoria que dizia que o proletariado iria, inevitavelmente, entrar em revolução. Porque a mais-valia fazia com que o proletário ganhasse cada vez menos. E os ricos ficassem cada vez mais ricos. E não sei o que é lá. Só que o fato é que essa revolução nunca aconteceu nessa teoria furada no Marx. A gente já explicou isso no vídeo Mais-Valia Existe. Lá no nosso outro canal, no canal Capso Clássico. E como a mais-valia não existe, no final das contas, tudo é um mercado. O trabalhador vende o seu trabalho no mercado. O patrão compra trabalhos no mercado também. Então, não tem lógica nenhuma esse negócio de revolução. No entanto, ficou no imaginário desses socialistas, essa coisa de revolução que não sei o que é lá, como uma grande solução das coisas. E aí você vê esse tipo de coisa aí, né? Bom, pois bem. Eu digo desse... Eu não vou defender borbagato, não vou defender estátua, coisa e tal. Eu acho uma besteira isso tudo aí. Não faz sentido nenhum. Eu, sinceramente, acho até estranho terem escolhido o borbagato e não o Fernão Dias e o Raposo Tavares, né? Porque, você sabe, né? Dos bandeirantes, ninguém sabe como eram os bandeirantes, tá? Essa imagem que tem aqui de gente com barba, pele clara e coisa e tal, você sabe. Ninguém sabe como eram os bandeirantes, porque simplesmente nenhum deles deixou retrato na época. Só que, muita gente diz, e eu acho extremamente provável, que esse pessoal todo era mestiço. Inclusive o borbagato. Ou seja, ele era também filho de descendente de índios e coisa e tal, por um motivo muito simples, né? Ou seja, os portugueses, os portugueses mesmo, não queriam entrar no meio do mato com um monte de gente, arriscar coisa pra caramba. Era muito difícil esse tipo de coisa. Os que se sabe que eram descendentes de portugueses eram o Fernão Dias e o Raposo Tavares. O borbagato não. O borbagato suspeita-se que ele era mestiço. De novo, não dá pra saber, porque, né? Isso aí se perdeu no tempo, não tem tanta informação assim hoje em dia. Não ficou nenhuma imagem deles. E os caras tacaram fogo justamente no mestiço, né? Tudo bem, eu reconheço, eu entendo que essa imagem que fizeram dele aqui é uma imagem de um português, né? Mas é aquele negócio, as imagens que foram feitas dos bandeirantes foram feitas no século XX. Na época, nenhum deles tinha imagem, nenhum deles deixou, foi desenhado, foi pintado, ninguém sabe como eles eram de fato, né? Mas, enfim, isso daí é secundário. Essa é a minha posição sobre estátuas, eu já falei sobre, na época das estátuas americanas lá, eu acho simplesmente uma coisa que, olha só, é a minha estátua, está na minha propriedade privada, eu não quero que queime, é a minha propriedade privada. Essa estátua aí é do governo, está num lugar público, sinceramente, eu não me importo tanto com isso daí assim, não acho que seja uma coisa tão crítica assim. Lá nos Estados Unidos eu falei isso da época lá, acho esse pessoal retardado mental, claramente, dizer que Cristóvão Colombo tem que tirar a estátua dele porque ele era escravagista, porque ele fez genocídio índio, meu Deus, esse pessoal perdeu o sentido totalmente das palavras, né? No final das contas, por que que isso daí deu certo nos Estados Unidos? Foi um movimento muito grande. Está vindo para o Brasil, certamente viria para o Brasil por um motivo muito simples, isso dá muita visibilidade. Olha aqui, a gente está falando do que os caras fizeram ontem. Eles vão gostar disso, certamente, no final das contas, o que esse pessoal quer é justamente criar uma imagem, criar um negócio assim, coisa e tal. E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, as notícias de estátuas sendo destruídas davam muita manchete, aqui no Brasil certamente também, ou seja, essa daqui está dando tanta manchete, que você pode ter certeza que isso é garantia 100% de certeza que vão haver outras estátuas sendo destruídas aí nos próximos meses, né? Se serve de consolo, lá nos Estados Unidos, quando teve aqueles grandes movimentos que tacavam fogo em casas, quebravam prédios, quebravam carros e coisa e tal, no final ele terminou com esse negócio de quebrar a estátua e coisa e tal. Então, aqui no Brasil, eles estão importando só essa coisa mesmo. Meio que estátua, cara, sinceramente, eu prefiro muito mais que quem estátua, que tire estátua, do que agrida propriedade privada de outras pessoas, que agrida carro, casa, esse tipo de coisa. Isso é muito pior, né? Então, foi um sucesso para os caras isso, pode ter certeza, isso deu a publicidade que eles queriam, apareceram na mídia, apareceram num monte de lugar, então você pode ter certeza que isso daí é só o começo, vai ter muita estátua sendo derrubada por esse grupo ou por outros grupos, mesmo que vamos dizer por hipótese que esse grupo aí seja identificado criminalmente, responda criminalmente e coisa e tal, mas certamente outros grupos que tem por aí vão achar, ó, caramba, que legal, que coisa bacana, deu publicidade, vamos fazer também, né? Então, no final das contas, realmente é alguma coisa que é bastante interessante, é uma coisa que deu sucesso para eles, não tenha dúvida, né? Ontem parece que teve manifestação contra Bolsonaro, mas sinceramente não tinha meia luz de gente, Brasília não tinha ninguém, Rio não tinha ninguém, realmente, o que pegou foi esse daqui, então é esse o caminho que eles vão, vocês podem ter certeza, a coisa já estava esfriando mesmo nesse negócio, nós já vínhamos vendo manifestações cada vez menores contra Bolsonaro, e agora, é lógico, chegou aí a esse ponto aí que o que dá ainda ibope é queimar a estátua, então é o que eles vão fazer, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês, é ruim isso? É, é ruim, mas essa estátua aí também, confesso para vocês que não é uma coisa muito, assim, que eu me importe muito, essas estátuas em praça pública, de agente público, de pessoas públicas, eu acho que são coisas erradas, eu prefiro fazer homenagem aos bandeirantes, pela história deles, porque é o que a gente tem deles, né? A gente não tem a imagem deles, esse negócio de imagem, o fato é que a gente não sabe se eles eram assim, aliás, pode ter certeza que eles não eram dessa forma, né? Então, realmente é uma coisa que não faz muita diferença para mim, mas mostra que esse tipo de coisa vai ser certamente importado dos Estados Unidos para cá. Esperem mais desse tipo de coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.